Olá, eu confundi, mas hoje eu voltei nessa sexta-feira, dia 31 de maio, festa de Nossa Senhora da Visitação. Estamos nos despedindo do mês mariano e o Aparecido Interessa ao Brasil está começando. Você é aquele devoto que ama a Nossa Senhora, quer muito ajudar a cuidar da casa da mãe e, acima de tudo, quer ajudar na evangelização? Pegue aí seu telefone e ligue no 0300-210-1210 e colabore com a nossa missão. E encaminhe as notícias de sua comunidade de Ocese no aparecidainteressa.com.br No segundo dia de Congresso Nacional dos 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil, a programação foi dedicada à missão. A Camila Moraes, direto de Carindé, no Ceará, tem mais informações para nós. Olá, Camila, boa tarde. Oi, Taric, uma boa tarde para você, para todo mundo que está em casa acompanhando o Aparecido Interessa ao Brasil. Essa sexta-feira foi intensa aqui no Congresso, que celebra os 70 anos da CRB. As atividades hoje foram concentradas numa grande, bonita peregrinação à cidade de Carindé, ao Santuário de São Francisco das Chagas. Foi feita pela manhã essa peregrinação com todos os religiosos. Logo em seguida, foi celebrada a Eucaristia no Santuário. No período da tarde, os religiosos vieram aqui, aos pés de São Francisco, que também eram religiosos, e pedindo essas bênçãos para que possam seguir a vida religiosa no Brasil. Eu estou aqui com a irmã Maristela, que é do setor juventude, assessora do setor juventude da CRB. Irmã, como foi o dia para você hoje? Foi um dia intenso, uma caminhada maravilhosa, me fez pensar, me fez refletir em muitas questões da minha vida como religiosa e também olhando para todo o cenário de vida religiosa consagrada do Brasil. Nós percebemos também, durante essa caminhada, a importância de olhar a natureza, olhar aquilo que está ao nosso redor. Passamos já, desde que chegamos aqui com chuva, e hoje abriu um sol maravilhoso, que nos abraçou e que nos acolheu também, neste momento de caminhar, de celebrar e de finalizar aqui junto a São Francisco, junto a essa belíssima imagem. E eu, como uma gaúcha, também não pude deixar de fazer memória de tudo que nós sofremos com as chuvas. Então, rezei muito, por muitos momentos, fui acometida pela emoção, pensando nos religiosos que não puderam estar, justamente por conta dessa situação que vivemos por lá. Irmã, e nesse encontro, vocês têm falado muito também sobre a memória da CRB, da vida religiosa no Brasil. Hoje foi um dia voltado para a mística. Amanhã tem uma outra expectativa, né? E amanhã é a grande esperança, né? Amanhã é o esperançar, é o buscar também a profecia, ir ao encontro. A gente já vai começando a sentir o gostinho do final, né? Chegando na metade, a gente já vai pensando também o que vai acontecer amanhã. Amanhã, além de também assessorias que nós teremos, teremos oficinas, oportunidade em que o pessoal vai estar em contato com diferentes cenários da nossa vida religiosa consagrada do Brasil. Todas as oficinas com consagrados. E temos uma também que é a partilha de carismas com os cristãos leigos. Então, teremos uma cristã leiga que estará trabalhando nessa oficina, juntamente com a vida consagrada, com esses mais de 700 religiosos que estão aqui. Irmã Maristela, obrigada, viu? Pela entrevista aqui no Aparecer Interessa ao Brasil. Bom, eu que agradeço. Um abraço a todos que nos acompanham. Um abraço ao Tari, que também está aí. Obrigada, irmã Maristela. Então, amanhã a programação intensa também, já lá em Fortaleza, acompanhando também de perto o trabalho da vida religiosa no Brasil. Amanhã tem sábado no Santuário, a partir das 10 horas da manhã e estaremos ao vivo, mostrando as atividades do Congresso, que celebra as sete décadas de trabalho da vida religiosa no Brasil. Tari, que volto com você. Muito obrigado, Camila. Um abraço também para a irmã Maristela e um bom sábado no Santuário amanhã para vocês. Em Manaus, no Amazonas, mais de 200 leigos e leigas estão reunidos na 42ª Assembleia Nacional do Laicato. O evento acontece no itinerário de três anos de preparação dos 50 anos do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Estamos aqui na 42ª Assembleia Nacional do Laicato, no coração da Amazonas, em Manaus. Essa igreja que mostra toda essa fecundidade do testemunho de homens e mulheres na igreja, na sociedade. Por isso, foi uma opção de estarmos aqui nesta igreja local, particular, para pensar esse itinerário que nós estamos proporcionando nesses 50 anos do Conselho Nacional do Laicato. Este ano estamos vivenciando o tema do testemunho. Palavras falam, mas o testemunho arrasta. E é justamente aqui que nós queremos que esses 200 participantes que estão aqui nesta Assembleia possam perceber, conhecer e vivenciar esse testemunho para que possam arrastar para vários lugares do nosso país. Esperamos que esse encontro sirva para que nós fortalecemos o nosso organismo e sairmos daqui prontos para a missão em busca dos leigos e leigas que estão à beira das galiléias e que precisam do nosso apoio. A importância de estarmos aqui presentes e falarmos sobre todos os momentos que nós vivenciamos durante a nossa peregrinação, durante todos os anos, desde o ano passado até chegar a esse ano, para esse grande encontro com essa Assembleia, de encontrarmos nossos irmãos de todos os regionais deste Brasil. Então, estar hoje aqui presente é muito importante para nós, principalmente nós que somos daqui da região amazônica. Vamos falar mais um pouquinho sobre Corpus Christi, porque ontem um gesto bonito se repetiu em várias regiões do país. Dioceses e Arquidioceses fizeram uma bonita festa da Eucristia, partilhando e demonstrando muita solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, dia 30 de maio, na Diocese de Cruz Alta, no próprio estado do Rio Grande do Sul, os fiéis foram convidados a transformar sua fé em ação concreta de solidariedade. Na Catedral e todas as paróquias desta igreja particular, foram recolhidos alimentos não perecíveis e roupas de cama que serão destinados às vítimas das enchentes. Em Brasília, mais de 70 mil fiéis participaram da solenidade de Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios, que contou com a Santa Missa e a procissão nas proximidades da Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Durante a celebração, a Arquidiocese recolheu doações de alimento que também serão encaminhadas ao povo gaúcho. Na Diocese de Crato, no estado do Ceará, os fiéis entoaram glórias a Jesus na Hóstia Santa e se reuniram na Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha, em júbilo, para celebrar a solenidade do Altíssimo Sacramento, Corpo e Sangue de Cristo. A coleta da celebração de Corpus Christi na Igreja Mãe, assim como em todas as demais paróquias desta igreja particular, serão destinadas para a Arquidiocese de Porto Alegre para ajudar as famílias que mais necessitam. Bonito gesto, né? Gente, entre 19 e 21 de julho de 2024, acontecerá aqui em Aparecido o GINFESH, Grande Festival Juvenil do Movimento dos Focolares. Para sabermos como estão os preparativos, eu recebo aqui no estúdio o Rodrigo Fouto, jovem do Movimento dos Focolares, direto lá de Portugal, é isso mesmo? Exato. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Bom ter você aqui. Eu queria que você compartilhasse conosco, então, como estão os preparativos. Você já está aqui fazendo uma primeira fase deste evento, né? O que vai acontecer nesses dias? Então, estamos em grandes preparativos, já faz mais de um ano. E, como tu disseste, já estou aqui faz quatro meses. Também com um pré-GINFESH prolongado. E o GINFESH, a fase principal vai ser 19 a 21, na Aparecida, mas vamos ter antes a primeira fase, que vai ser voluntariado em várias instituições da América Latina. Então, o jovem vai ter a oportunidade de, tal como eu já fiz durante estes três meses, de ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Então, temos algumas instituições como a Fazenda da Esperança, que trabalha com toxicodependentes, ou a Casa do Menor, que trabalha com crianças. E, depois, vamos ter a segunda fase, onde vai ter festivais, shows, teatro, em prol da paz. Também vamos ter partilha de experiências de pessoas que, no seu canto, na sua cidade, já estão a mudar o mundo. Então, para encorajar aos outros que vão estar a ver. Também vai estar em streaming, para mais de 120 países. A média, estamos à espera de 6 mil jovens, no evento principal, mais o streaming. Então, queremos que o GameFest seja esse ponto de esperança para o mundo, que a fraternidade universal não... não é uma utopia também. E que vai ter... é organizado por movimentos populares, mas tem pessoas de várias etnias, várias crenças, e mostrar que este mundo unido não é impossível. Que há uma frase que dizia que diferenças sem amor igual a guerras, diferenças com amor igual a unidade. E depois vamos ter a terceira fase, que vai ter várias palestras de economia, interreligiosidade. Então, para que o jovem... o GameFest não seja só naquelas semanas, mas que possa levar para as suas cidades, através da sua paixão, do que está a estudar ou que está a trabalhar, através disso, como é que pode construir o mundo unido. Então, essa continuidade. E, Rodrigo, como que as pessoas podem participar do evento, aqui em Aparecida, as inscrições ainda estão abertas, é só focado nos jovens do Movimento dos Focolares ou é aberto para todos os jovens que quiserem participar? Então, as inscrições ainda estão abertas. Até dia 10 de junho tem garantido hotel, dormida, comida, mas as inscrições ficam um tempo mais abertas. Mas quanto mais rápido a inscrição, melhor. E, não, é organizado pelos jovens do Movimento dos Focolares, mas é aberto a todos. Como disse, vai ter momentos também para outras crianças ou quem não tem uma crença religiosa. E também queremos apelar aos jovens aqui, que vivem perto, aqui do Brasil, porque agora estamos com mais inscritos internacionais e queremos convidar também os jovens brasileiros, que é a primeira edição do GameFest aqui, para que possam vir, e todos podem vir dos 18 aos 35. Quem tem mais 35? Pode ajudar de outra forma, como fazer voluntário lá, ou quem vive perto, ajudar a dar a casa para algum jovem dormir. Tem sempre forma de ajudar e participar no GameFest. Muito bom, sempre um jeitinho. Então, eu queria que você reforçasse o convite para o pessoal de casa, fazer a partir da sua experiência também como jovem, que veio lá de Portugal, reúne pessoas de tantos países, a convidar o pessoal a vir participar com vocês. Então, eu queria convidar também todos os jovens que têm este sonho, que esta fraternidade universal, este mundo unido, não é impossível, e que o GameFest faça uma oportunidade única de conhecer não só a cultura brasileira, senão várias culturas do mundo, e que através de teatro, música, podemos construir o mundo unido. Então, convido, não percam a oportunidade, e é isso. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco. Um grande abraço para você. Obrigado, tá bom. O Instituto Menino de Jesus de São Judas Tadeu atende atualmente mais de 2 mil crianças, adolescentes e jovens, e suas 12 unidades no estado de São Paulo. Para ajudar a manter esta bonita obra social de nossa igreja, nos domingos 2, 9, 16, 23 e 30 de junho, sempre das 10 da manhã às 9 da noite, acontecerá a Festa Junina do IMSJT, no estacionamento da entidade no bairro Planalto Paulista, na capital São Paulo. Mais informações no Instagram, arroba IMSJT Digital. Vai lá participar, prestigiar e ainda, né, festejar os santos juninos. Continue conosco, daqui a pouco tem a Santa Mista de Aparecida, direto da Basílica Histórica. E o Deus Conosco é o subsídio litúrgico oficial do Santuário Nacional, para você acompanhar a celebração. Um abençoado final de semana, e até segunda, se Deus quiser. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti